Olá, seja bem-vindo a mais uma prática de meditação guiada do canal Seja Grato Sim. Sou a Gaia e hoje vou te guiar nesta meditação da prosperidade. Se posicione de forma confortável, respire lentamente e profundamente e conscientemente concentre-se na minha voz e no momento presente. Quando você permite a prosperidade na sua vida, você desenvolve a consciência da saúde, do dinheiro e dos bons relacionamentos. A prosperidade começa com pequenos gestos que modificam seus pensamentos e atitudes para uma vida cada vez melhor. Abra sua mente e seus caminhos para a prosperidade e permita-se receber. Simplesmente receba e aceite seu valor na criação da sua realidade e na capacidade de prosperar a cada instante em todas as esferas da sua vida. Sinta a energia da prosperidade e da abundância fluir em você. Sintonize sua mente e a sua força com essas afirmações. Reconheço e agradeço todas as formas de abundância e prosperidade que se manifestam em minha vida. Me permito prosperar financeiramente, profissionalmente e na minha vida pessoal. Me permito prosperar na saúde e ter consciência sobre minhas atitudes, pensamentos e escolhas que afetam a minha saúde. Me permito ter uma vida harmoniosa, com mais equilíbrio e aceito dizer não para o que não me faz bem. Confio no universo, pois estou em sintonia com o Criador e aberta para receber todos os presentes. O fluxo da prosperidade se manifesta em minha vida com facilidade e alegria. Minha mente está aberta e aproveito todas as oportunidades. A prosperidade é um fluxo que me envolve e preenche todo o meu ser. Sou uma imã que atrai abundância em minha vida em todos os sentidos. Sou consciente da minha própria vida e vivo o presente com muita satisfação. A prosperidade flui através de mim e tenho sempre mais do que o suficiente. Sou feliz e grata com todas as minhas realizações e sinto felicidade com os relacionamentos que tenho e mantenho em minha vida. Eu sou feliz e grata por tudo o que tenho e por ser a Criadora da minha própria realidade. Reconheço e agradeço todas as formas de abundância e prosperidade que se manifestam em minha vida. Me permito prosperar financeiramente, profissionalmente e na minha vida pessoal. Me permito prosperar na saúde e ter consciência sobre minhas atitudes, pensamentos e escolhas que afetam a minha saúde. Me permito ter uma vida harmoniosa, com mais equilíbrio e aceito dizer não para o que não me faz bem. Confio no universo, pois estou em sintonia com o Criador e aberta para receber todos os presentes. O fluxo da prosperidade se manifesta em minha vida com facilidade e alegria. Minha mente está aberta e aproveito todas as oportunidades. A prosperidade é um fluxo que me envolve e preenche todo o meu ser. Sou um imã que atrai abundância em minha vida em todos os sentidos. Sou consciente da minha própria vida e vivo o presente com muita satisfação. A prosperidade flui através de mim e tenho sempre mais do que o suficiente. Sou feliz e grata com todas as minhas realizações e sinto felicidade com os relacionamentos que tenho e mantenho em minha vida. Eu sou feliz e grata por tudo o que tenho e por ser a criadora da minha própria realidade. Reconheço e agradeço todas as formas de abundância e prosperidade que se manifestam em minha vida. Me permito prosperar financeiramente, profissionalmente e na minha vida pessoal. Me permito prosperar na saúde e ter consciência sobre minhas atitudes, pensamentos e escolhas que afetam a minha saúde. Me permito ter uma vida harmoniosa, com mais equilíbrio e aceito dizer não para o que não me faz bem. Confio no universo, pois estou em sintonia com o Criador e aberta para receber todos os presentes. O fluxo da prosperidade se manifesta em minha vida com facilidade e alegria. Minha mente está aberta e aproveito todas as oportunidades. A prosperidade é um fluxo que me envolve e preenche todo o meu ser. Sou um imã que atrai abundância em minha vida em todos os sentidos. Sou consciente da minha própria vida e vivo o presente com muita satisfação. A prosperidade flui através de mim e tenho sempre mais do que o suficiente. Sou feliz e grata com todas as minhas realizações e sinto felicidade com os relacionamentos que tenho e mantenho em minha vida. Eu sou feliz e grata por tudo o que tenho e por ser a Criadora da minha própria realidade. Reconheço e agradeço todas as formas de abundância e prosperidade que se manifestam em minha vida. Me permito prosperar financeiramente, profissionalmente e na minha vida pessoal. Me permito prosperar na saúde e ter consciência sobre minhas atitudes, pensamentos e escolhas que afetam a minha saúde. Me permito ter uma vida harmoniosa, com mais equilíbrio e aceito dizer não para o que não me faz bem. Confio no Universo, pois estou em sintonia com o Criador e aberta para receber todos os presentes. O fluxo da prosperidade se manifesta em minha vida com facilidade e alegria. Minha mente está aberta e aproveito todas as oportunidades. A prosperidade é um fluxo que me envolve e preenche todo o meu ser. Sou um imã que atrai abundância em minha vida em todos os sentidos. Sou consciente da minha própria vida e vivo o presente com muita satisfação. A prosperidade flui através de mim e tenho sempre mais do que o suficiente. Sou feliz e grata com todas as minhas realizações e sinto felicidade com os relacionamentos que tenho e mantenho em minha vida. Sou feliz e grata por tudo o que tenho e por ser a criadora da minha própria realidade. Sou imensamente grata pela prosperidade estar sempre presente em minha vida. Essa foi a meditação de hoje. Pode abrir os olhos lentamente e permita que o Universo e a prosperidade conspirem sempre a seu favor. Se você gostou do nosso conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, porque toda semana temos conteúdo que podem te ajudar a ter uma vida muito mais harmoniosa e plena. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.